A cidade hoje foi um grande problema, uma loucura. Eu demorei quase duas horas para vir da Estados Unidos até a Avenida Paulista. Será que amanhã vai ter a mesma confusão? Vão ver com a Luciana Magalhães e segundo os meteorologistas, viu Gamberini, esses temporais todos, a gente vive se perguntando o que será que está causando esses temporais. Segundo os meteorologistas, eles são provocados pelo calor, que entra em contato com a brisa do mar, formando grandes nuvens de chuva. E se isso vai continuar acontecendo nos próximos dias, a Luciana Magalhães é que vai trazer os detalhes da previsão para todo o Brasil. O cenário amanhã é de tempo úmido em praticamente todo o país. Isso significa pancadas de chuva, principalmente à tarde, em todas as áreas em verde do mapa. Mas a chuva é mais volumosa e frequente nas áreas mais escuras, principalmente entre o leste do Amapá e o Rio Grande do Norte. Tempo firme e seco apenas em parte do sudeste, de Goiás e no interior do nordeste. Mas apesar da chuva, as temperaturas continuam altas em boa parte das capitais brasileiras. Amanhã, em Manaus, pancadas de chuva e máxima de 30 graus. Já a Fortaleza terá uma quinta chuvosa, com máxima de 29. Já no Rio, o sol e o calor estão garantidos, com máxima de até 34 graus. Só a Florianópolis, que terá temperatura mais amena amanhã, com 26 graus. Em São Paulo, o tempo continua firme e ensolarado no centro-norte do estado. Nas outras áreas, calor e pancadas de chuva, que podem ser fortes. Na porção centro-oeste, calor de 33 graus amanhã em Aracatuba e de 34 em Presidente Bernardes. No centro-norte paulista, máxima de 33 em São José do Rio Preto e de 32 em São Carlos. E na faixa leste, a máxima fica em 31 graus, tanto em Campinas como também em Sorocaba. Para a capital paulista, a temperatura fica mais fresca à noite, durante a madrugada, mas à tarde o calor continua, assim como as pancadas de chuva, que podem virar temporais. Até sábado, não teremos mudanças. Sol com chuva e calor. As máximas ficam em 30 graus amanhã, na sexta e também no sábado.